Estamos de volta, vamos pra mais um vídeo aqui no canal, né? Se você estiver olhando esse negocinho aqui do lado, você fala, pô, mas que tranqueira é essa? É porque o microfone tá aqui dentro, tá vendo? Negocinho aqui, ó. E se você consegue ouvir a minha voz? Vou até cantar uma música pra você agora, ó. Quem lembra desse comercial aí? É da sua época não, né? Na sua tela aí tá o último vídeo que eu postei aqui no canal e esse vídeo aí a plataforma resolveu eliminar, entregou pra algumas pessoas ali e me arrebentou com o vídeo. Por quê? Acredito eu, não posso confirmar, porque no início do vídeo eu falei lá sobre o... É, e eu já percebi que na maioria das vezes que eu abordo falando sobre isso, eu sou meio que limado, né? Então eu vou falar aqui, você tenta pegar aí, tá? Na primeira semana de março, na primeira semana do mês que vem, eu vou abrir aí o... Beleza? Então fica esperto, tá? Porque eu abro e fecho muito rápido, mas é simplesmente o melhor, é o melhor. Esse canal aqui, ele pode ser até o pior do planeta, mas esse... É o melhor do ramo, esse é o melhor da internet, é o mais completo e isso eu não tô brincando não, eu tô falando sério mesmo. Então fica esperto aí, primeira semana do mês que vem, estamos abrindo mais uma turma. Agora vamos lá. Eu tenho ficado cada vez mais amargo da vida. Sabia disso? Cada vez mais amargo, cada vez mais sem motivo de cantar uma bela canção. Eu tô falando sério. Eu vejo muita desgraça todos os dias, né? É muita notícia ruim, cara. Muita injustiça, muita gente que não vale nada sendo idolatrada, se dando muito bem, enganando multidões. Eu vejo mal prosperando todos os dias. Eu confesso pra você que tem dia que eu tô extremamente... estressado. E às vezes nem vídeo eu consigo fazer. Então hoje, vendo as notícias, eu vou trazer essa aqui. É pra deixar mais leve o dia, principalmente o meu, tá? Então vou falar desse negócio aqui, pra ver se pelo menos a gente consegue rir um pouco. E é o seguinte, a senhorita Juliana, Juliana Bond, ela lançou uma música aí, né? Ela regravou um forró e fez algumas adaptações na letra. E o nome da música é Quem vai querer a minha... a minha peri... Animal, tá? É o pássaro, o pássaro, tá? E essa música aí que ela lançou pode render alguns processinhos pra ela, tá? Eu não acredito que aconteça, mas pode ser que aconteça que as pessoas envolvidas no negócio, que foram colocadas no negócio, os nomes que foram colocados na música, acabem aí dando uma processada nela. E o que é que eu vou fazer agora? Eu não posso colocar a música aqui, eu não posso colocar o clipe aqui, porque senão eu tomo direito autoral, derrubam o meu vídeo, tá? Então o que eu vou fazer é recitar esse lindo poema, né? Pra você entender do porquê que pode render alguns processinhos, tá? É só avisando pra plataforma aí, essa bênção que me adora, não seja um malicioso, tá? E não prejudique o meu vídeo, estamos falando de pássaros, pássaros. Alguém que quer soltar pássaros, é disso que se trata, uma música de protesto, tá? Pra aqueles que mantêm os bichinhos na gaiola, então vejam dessa forma. Então, colocam uma musiquinha de fundo aí, pra eu recitar esse poema aqui, que é um marco do século XXI. Então, vamos lá. Ó, quem vai querer a minha periquita? Uma águia passou pelo meu quintal, num vento muito forte, querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo, eu tô doida pra dar. Uma águia passou pelo meu quintal, e aí repete mais uma vez, continuando. Já passou duas semanas, e essa águia sumiu. Eu não ouvi o grito dela por aqui. E agora, o que é que eu faço para dar a minha periquita? Que há muito tempo, não dá uma voadinha. Eu vou dar a minha periquita para o Gustavo Lima, que tá doido pra ficar solteiro. O que tem a ver passarinho com o Gustavo Lima solteiro? Ele não pode ter um passarinho estando casado? Não entendi. Mas vamos continuar. Eu não vou dar pro Bolsonaro. Ele pode metralhar a minha periquita. É, aí é maus tratos, né? Verdade. Dá um problema sério isso daí. Isso é até repercussão internacional. Imagina, metralhar um passarinho. Isso é um absurdo. Vou dar a minha periquita pro Boninho pra me colocar no Big Brother. O Boninho, tá fácil assim mesmo? Dá um passarinho? Não sei se você gosta de passarinho. Aí tu dá um passarinho e entra no Big Brother. É assim que funciona? Não sei. Continuando. Olha só. Eu não vou dar pro Luan Santana. Ele pode não gostar de... É, eu não sei se o Luan Santana gosta de passarinho. Parece que não curte muito esse tipo de animal mesmo, não. Vai continuando aqui. Quem vai querer, mais uma vez, o refrão, né? Não pode faltar. A minha periquita. Aí repete. Uma águia passou pelo meu quintal, no vento muito forte, blá 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 blá. Né? E agora a gente volta pras pessoas envolvidas no negócio aqui. Vou dar a periquita... Ah! Pro Fábio de Mello, que pega a periquita escondido. Eu não entendi. Não, ele é... Qual o problema dele ser padre? Padre não pode pegar passarinho? Agora? Qual o problema? Que é padre, é religioso, não pode pegar passarinho? Ah, não pode prender passarinho. É verdade. Não pode prender passarinho, tem que manter na natureza. Faz sentido, Juliano. Faz sentido mesmo. Aí tem que guardar passarinho escondido. Faz sentido. Eu não vou dar pro DJ Ives. Ele pode bater na periquita. Maus tratos mais uma vez. É verdade. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Vou dar minha periquita pro Pabllo Vittar, que guarda uma rolinha escondido. Pabllo Vittar tem pombo em casa agora? Pombo não. Rolinha é... Rolinha é outro bicho. É soburro, né? Pombo é pombo. Pombo é lá do... do pastel lá. Rolinha é outra coisa. Tem gente até que come. Eu não curto. Mas tem gente que... Tem gente que gosta. O pessoal no mato costuma comer rolinha. E agora? Eu não vou dar para o Lula. Ele pode roubar minha periquita. Mas aí não faz sentido, Juliano. Não faz sentido. Porque se você já deu, como que vai roubar? Já deu. O perigo é você não dar. porque aí pode roubar. Aí pode acontecer. Então tem sentido. Se você já deu, né? Foi um presente é dela. Como que ela vai roubar um presente? Não é verdade? Eu tô tentando entender aqui, né? Aí continua. Quem vai querer a minha periquita? É verdade. É profundo, cara. É um texto profundo, tá? De reflexão que nos leva a refletir sobre a sociedade atual, sobre os maus tratos, né? Sobre o que estão fazendo com o meio ambiente, né? O que estão fazendo com o nosso mundo, com a natureza. É verdade. Isso engloba tudo. Engloba a Amazônia. Engloba o amor pelos animais. Eu lembrei até agora do Ace Ventura, o detetive de animais. Eu acho até que a Luisa Mel deveria falar sobre essa música aqui, cara. Uma música que leva a reflexão exatamente daquilo que ela defende. Eu acho de extrema importância. Isso aqui deveria virar um hino dos protetores de animais. Eu acho. O que você acha aí? Enfim, como diz aquele meme, né? Eu ia falar uma coisa, mas vou ficar quieto, porque além de evangélico, eu sou misterioso. Juliana, Juliana. Toma jeito, Juliana. Se você está esperando alguma reflexão, não, esqueça. Você pode esquecer. O vídeo de hoje é isso aí mesmo. O texto em si já é a reflexão do dia. Então eu deixo para você escrever o que você pensa a respeito desse negócio todo aí. Se isso te tocou de verdade. Se você tem animais em casa, se você tem periquito, periquita em casa aí, talvez seja uma reflexão para você não manter mais um cativeiro. e soltar aí na natureza, tá? Até o próximo vídeo.